Esse vídeo de um trator soltando fogo viralizou e ninguém entendeu do que se tratava. Por que será que esse trator está soltando fogo assim na terra e nas plantações? Muita gente pensou que era um vídeo de brincadeira, mas na verdade essa é uma nova técnica inacreditável que vem sendo utilizada, e a função é mais incrível ainda. Você vai ver para que serve isso. A tecnologia no agronegócio vem evoluindo tanto que várias vezes ela nos surpreende, pois de tempos em tempos surgem algumas coisas que nunca vimos antes. E uma das maiores surpresas dos últimos tempos no meio agro foram esses tratores com implementos que soltam fogo na terra. Não se trata de uma nova tecnologia inventada, mas sim de uma técnica descoberta e muito eficaz. O que comemos é a parte essencial do nosso estilo de vida. Se comermos comidas saudáveis, seremos mais fortes e teremos menos problemas de saúde. É algo que parece lógico. No entanto, também precisamos lembrar da influência de como esses alimentos são cultivados. Pensando em deixar os alimentos ainda mais saudáveis, agricultores orgânicos implementaram uma nova tecnologia, baseada em lança-chamas. Isso mesmo. É um novo sistema que evita o uso de pesticidas e que até agora tem funcionado muito bem. A operação é bastante simples, mas muito eficiente. Além de ser mais fácil e não prejudicar o solo e o meio ambiente. No momento de plantar novas colheitas, os novos tratores são capazes de queimar as ervas daninhas. E assim os agricultores podem evitar ou até abolir o uso de pesticidas. Uma ideia genial. Na agricultura, ervas daninhas são combatidas com pesticidas e herbicidas. Não existe uma fórmula mágica que possa evitá-las, infelizmente. Portanto, existem poucas soluções menos prejudiciais ao meio ambiente para combatê-las. Felizmente apareceu essa nova técnica. Parece algo tirado de um filme, mas não foi. Por mais fantasioso que possa parecer, é real e muito eficaz. O trator é equipado com gás e lança-chamas, até que ele queima o chão inteiro, matando ervas daninhas e pragas indesejadas. Para então depois começar o plantio de novas sementes, e o terreno que até então estava contaminado, está pronto para receber essa nova leva. Esse novo sistema tem muitas vantagens, como por exemplo o fato de remover grande parte da erva daninha, a sua velocidade e eficácia e ainda impedimento do crescimento de raízes danificadas, desfazendo assim a necessidade de pesticidas e semelhantes. E quem mais ganha com isso são os consumidores, pois acabam tendo vegetais ainda mais saudáveis e menos cheios de pesticidas. Só não foi revelado se essa tecnologia é mais barata e acessível do que os pesticidas comuns. Muitos agricultores já estão utilizando essa técnica, claro, os que conhecem, pois infelizmente ainda não é algo muito conhecido. Então só com o tempo saberemos se isso vai se tornar algo comum e muito utilizado, ou apenas mais uma moda de momento. Mas um outro exemplo de inovação que veio para ficar foram os drones na agricultura. O uso de trator causa amassamento na cultura, e não consegue trabalhar em áreas de morro ou culturas altas. Por sua vez, o avião agrícola tem um custo elevado. Percebendo a necessidade do mercado, que busca uma solução para os problemas do setor agrícola com a pulverização, as empresas de drones resolveram o problema. Essa aeronave foi desenvolvida como um recurso para a pulverização de alto rendimento, de forma totalmente automatizada. Ela vem embarcada com diversos sensores para planejamento e execução do voo, aplicando insumos com sua vazão precisa, gerando alta qualidade e eficiência no resultado. Uma das vantagens em utilizar drones é a autonomia nos processos de tratamento, podendo programar o equipamento para fazer um percurso na lavoura de forma autônoma. Isso quer dizer que o operador faz a programação, e o drone faz todo o percurso sozinho, e retorna ao lugar de início. Então logo logo a maioria dos trabalhos manuais e repetitivos serão 100% automatizados. Se você chegou até aqui é porque gostou do vídeo, então não saia sem deixar o seu gostei e se inscrever no canal, isso é muito importante para nós. E deixe aí nos comentários a sua opinião. Para mais vídeos incríveis como esse, basta entrar em nosso canal Fatos Rurais, Lá tem mais de 300 conteúdos que você vai gostar também. Até o próximo vídeo, tchau tchau!